O nome de Jean-Luc Passec está ligado ao Museu de Cinema de Melcaço e ao Festival de Cinema, que ainda hoje se realiza, mas não fica por aqui. O legado cinéfilo francês vai evoluir para um centro documental com o seu nome a criar no centro histórico desta vila. Este é um dos projetos ambicionados pelo município, juntamente com a reabilitação e ampliação do auditório da Casa da Cultura. O que apresentamos hoje foi o projeto para este espaço, a Casa da Cultura, e sobretudo a componente auditório, porque estamos na oitava edição de um Festival de Cinema e temos um auditório que precisa, claramente, de um grande upgrade para responder àquilo que é a exigência do Festival e àquilo que é a exigência da população e da oferta cultural que vamos tendo ao longo do ano. O segundo projeto que apresentamos foi o projeto de uma segunda fase do Museu do Cinema. No antigo Cinema Plicano, temos uma equipa de projeto especializadíssima na área do cinema, para realmente aproveitar o espaço do cinema Plicano, do antigo cinema Plicano, que foi adquirido por João Lupacek e que foi cedido por João Lupacek à Câmara Municipal, e nesse espaço colocarmos condições para termos mais uma exposição, em vez de apenas uma exposição temporária, termos uma outra exposição temporária. Termos um espaço que permita também à população que nos visita ter um acesso mais direto ao espólio ou à parte do espólio de João Lupacek que está no nosso arquivo. Os dois projetos foram apresentados à Diretora Regional de Cultura do Norte durante uma visita a Melgaço. Fiquei com uma excelente impressão porque se percebe que há aqui um trabalho, que é um trabalho de fogo, que tem um horizonte temporal de desenvolvimento e é um trabalho de uma grande coerência, que é certo, está ancorado num festival, que é um acontecimento anual, com um conjunto de ramificações que nós percebemos, de residências, produção de documentários, exposições e a projeção de cinema, naturalmente, documental, mas que para lá do festival se percebe que a Câmara tem uma vontade de criar estruturas que sejam âncoras aqui no território para a atividade cultural do futuro. E isso é que me pareceu o mais interessante. Portanto, a Câmara, pelo que percebi, tem interesse em lançar as empreitadas, muito possivelmente com financiamento, o que terá que ser financiamento do próximo quadro comunitário. A Direção Regional de Cultura do Norte, a única coisa que pode testemunhar é este esforço extraordinário e a coerência destas ações culturais e manifestar o nosso total apoio e, portanto, naquilo que pudermos fazer, também ajudar a que estes projetos venham a ser realidade. Além da construção e reabilitação de estruturas ligadas à cultura, a Câmara de Melgaço pretende ainda continuar a empreitada de requalificação e ampliação da antiga escola primária da Vila de Melgaço para acolher o arquivo municipal e o restante espólio que Jean-Luc Pasec doou ao município.